Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui com mais um vídeo e na oportunidade nós pedimos você para se inscrever no canal, dar um joinha aí para dar uma força para a gente aí. Hoje nós estamos aqui com carregador de bateria automotivo, né? Então vamos lá, já conectei aqui o vermelho no vermelho, o preto no preto, certo? Vamos ver o normal e vamos colocar aqui na escala de tensão contínua, né? No 20 ali, porque ele é de 12, então vamos lá, vou ligar, olha lá, está dando 7 volts, 6, 7 volts, ele está variando, então eu tinha que dar 12 volts, né? Eu vou abrir ele agora e nós vamos ver o que está acontecendo, então para não demorar muito o vídeo, nós vamos voltar, tá ok? Aqui ó, nós encontramos um defeito, estava no fusível, tá? O fusível aqui, ele está normal, vou colocar aqui para você ver, ó, ó, o fusível estava normal, mas o que acontece? Ele estava oxidado, eu peguei aqui a lixa aqui, ó, e lixei ele aqui, ó, consegui ver as tensões aqui dentro, eu vim seguindo a tensão, chegou no fusível, aí eu vi que aqui estava dando, estava dando tensão e aqui estava caindo, aí depois que eu peguei, eu tirei o fuzil para ver se o fuzil estava em curto, estava aberto, quer dizer, e vi que ele não estava aberto, o que que eu fiz? Aí eu vi que era o tamanho dele, então tudo normal, aí eu lixei ele aqui e coloquei ele aqui, ó, coloquei ele aqui para vocês verem, coloquei ele aqui, eu coloquei ele aqui, eu coloquei ele aqui, ó, eu vou deixar aqui atrás, aqui ó, para o 220, tá? E não, a pessoa pode sair, mas ele passou para 220, para falar, vocês vêem que nem 220 ali, ele vai dar uma tensão nos 220 nos 220 vai dar uma tensão você vai ver lá, vou ligar ele 10, tá vendo? aquela hora estava dando 7 então 220 aqui dá 7 e aquela hora estava no 127 que a tensão aqui é 127 e estava dando e estava dando 7 volts agora eu vou passar no 127 que é a tensão daqui que tem que explicar porque as pessoas talvez cheguem e falem você tinha colocado em 220 só para fazer vídeo mas eu estou mostrando que você estava aqui porque estava com problema, né? então eu vou mostrar agora no 127 agora está marcando 15 volts tá? então, você vê no 127 ó, 15 volts então o que acontece quando ele estava quando ele estava no 127 estava dando 7 volts, né? aí se eu abaixasse para 220 e caía mesmo então, como o procedimento que era só lixar o fusível ele estava com mau contato aqui então, voltou a funcionar então, o problema desse carregador de bateria o problema dele não era a fonte não era o amperímetro né? e também nem o transformador e nem a chave o problema dele estava apenas no fusível né? porque antes também de eu colocar o fusível eu usei esse jump eu coloquei esse jump aqui ó quando eu vi que estava a tensão aqui entrando aqui mas não estava saindo lá normal então, eu coloquei esse jump aqui ó coloquei esse jump aqui e quando eu coloquei esse jump veio a tensão normal aqui nos bornes aqui então, o que acontece? nas garras aqui aí, o que acontece? eu fui vi que o problema era no fusível mas quando eu tirei o fusível e medi ele estava bom o que eu fiz? enchei com ele passei ele na lixa e coloquei novamente aí onde que vi que veio né? a tensão normal tá ok? agradeço a todos vocês obrigado